Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Na série Você Pergunta, Eu Respondo, hoje eu vou tirar a dúvida do Bascunha, que me perguntou o seguinte, como fazer a automação de plugins insertado na voz? Exatamente isso que eu vou demonstrar nessa videoaula, então vamos aqui pra dentro do software Reaper. Separei apenas um trechinho da voz de um intérprete cantando uma música do Fábio Júnior pra ser o mais didático possível e facilitar a visualização de vocês, não significa que as técnicas que eu vou demonstrar aqui não possam ser aplicadas em um projeto com vários tracks, com várias informações sonoras diferentes. Temos aqui o track, o arquivo de áudio, vou dar o play só pra vocês identificarem qual música que é, depois eu vou fazer a inserção de alguns plugins e demonstrar a automação deles. Só um trechinho mesmo. A gente tem automações de parâmetros de plugins, que é o que eu vou demonstrar, mas a gente também tem automações de parâmetros que já estão inseridos naturalmente dentro do track do Reaper. Por exemplo, clica aqui em Trim e a gente tem volume, pan, volume pra FX, multi, vários parâmetros na qual a gente pode fazer uma automação. automação. Quero fazer uma automação de volume. Clico aqui, habilitou o volume nessa parte aqui de baixo, com essa linha verde e eu posso estar fazendo alguma automação de volume aqui. aqui, por exemplo, vou clicar no shift do meu teclado, apareceu essa seta pra cima, vou fazer uma marcação aqui, outra aqui, mais duas aqui, por exemplo. e posso abaixar o volume nessa região. Poderia fazer de outra maneira também, posso clicar no control e vir desenhando, tá vendo? Posso aumentar, abaixar, ou eu posso fazer de uma terceira maneira também, que é a que eu costumo mais utilizar. Mantenho pressionado o alt do teclado e faço uma marcação de região e agora eu abaixo aquela região ou as outras regiões, tanto faz. Essas são algumas maneiras de você fazer automação utilizando os parâmetros que já estão nativos inseridos no track, poderia fazer de qualquer um desses daqui. Já com os plugins, a gente pode fazer de uma maneira diferente, que também é muito simples. Vamos insertar aqui um equalizador, vamos utilizar um equalizador nativo do RIP, esse carinha aqui. Eu quero que nesse trechinho aqui, que eu estou marcando, realize um high pass filter, quero que faça uma equalização apenas nesse trecho aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar uma dessas bandas, pode ser a banda 1, vou mudar aqui para high pass, um filtro de passa alta, vou deixar aqui em 200 Hz, dessa forma. Se eu der o play assim, o filtro vai estar atuando na voz inteira. Só que eu quero que ele atue apenas nessa região aqui, para ser uma automação desse parâmetro, desse equalizador insertado nesse track. Então eu venho aqui, clica nele por último, venho aqui em Parameter, Show Track Envelope e pronto. Você habilitou a automação desse parâmetro, desse equalizador. E aqui, eu vou fazer uma marcação de região, mantendo pressionado o ALT, até aqui. Dessa forma aqui. Aqui eu não quero o high pass filter atuando e aqui eu quero o high pass filter atuando. Repare que a gente já consegue visualizar. Deixa eu colocar mais para cá. Então antes, sem atuação. Com isso a gente fez uma automação de um parâmetro dentro de um plugin insertado na voz. Poderia fazer dessa maneira, com qualquer outro parâmetro de qualquer outro plugin. Vamos insertar aqui um compressor. Então vamos selecionar aqui, Dynamics, compressor nativo do Reaper. Tem esse trechinho aqui em que a amplitude sonora está bem acima do resto da execução dessa voz. Então nessa região aqui eu quero que o compressor atue. Apenas nesse trechinho que eu estou marcando aqui. Só nessa frase aqui. Vamos primeiro fazer uma compressão. Baixar um pouco em Threshold. Deixar um ratio de 4 para 1. Deixar um ataque um pouco mais rápido. Em um release dessa forma. Fiz uns ajustes ali básicos. Vou dar o play. Fiz os ajustes no compressor. Mesma coisa. Clico no último parâmetro. Que é o parâmetro que eu quero abrir a automação. Que é no caso o Threshold do compressor. Parameter. Show Track Envelope. Ele habilita aqui embaixo. Vem aqui nessa região. Vamos fazer uma marcação apenas nessa região assim. E agora tudo que tiver antes e depois. A gente vai subir. Para deixar em um ajuste de Threshold. Repara que eu estou mexendo aqui. Mexe lá. Que não interfira na compressão da voz. Um momento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. A gente fez dois ajustes de automação. Com dois parâmetros diferentes. Em dois plugins nativos diferentes. Mas a gente também pode fazer com plugins não nativos. Então eu vou selecionar aqui em adicionar. E vou incluir por exemplo. Um plugin que eu utilizo muito. Que é o SSL. Deixa eu selecionar aqui todos os plugins. SSL Channel Strip. Que é esse carinha aqui. Vou selecionar o mono. Adicionar. E pronto. Adicionei esse plugin. Eu quero que nesse momento aqui. Onde o cursor for passar. Eu quero aumentar os agudos. Clico no último parâmetro que eu quero. Realizar automação. Assim como a gente fez com todos os outros. Seleciona ele. Parameter Show Track Envelope. Ele apareceu aqui embaixo. E nessa região. Deixa eu puxar esse carinha para cá. Eu vou marcar essa região aqui. E aqui eu quero aumentar o volume. Repara só que ele vai alterar. Não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu. Poderia também. Fazer nessa região. Um ajuste de volume. E de seleção de frequência. Ou um compressor. Qualquer ajuste que eu quiser. Qualquer parâmetro na verdade que eu quiser. Pode ser até o parâmetro de volume. Do Channel Strip. Vou marcar ele aqui. Parameter Show Track Envelope. Ele apareceu ali embaixo novamente. E eu quero nessa região. Diminuir o volume dele. Vamos diminuir assim. Tudo com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu. Tava cansado de. Ou seja. Você consegue fazer automação. Com qualquer parâmetro. De qualquer plugin. Que você insertar no seu Track. Seja. Um plugin nativo. Ou não. Do Reaper. Não tem importância. Você vai conseguir. Selecionar lá. O parâmetro. E realizar o ajuste. Através de uma automação. E se você quiser. Também. Por último. Para a gente concluir. Essa videoaula. Você pode. Selecionar uma região. Do seu arquivo. Insertar um plugin. Naquela região. E fazer a automação. Apenas daquela região. Vamos por exemplo. Separar esse trecho aqui. Eu marquei essa região. Vou pressionar Shift S. Para cortar no início e no final. Dessa forma aqui. Aqui eu tenho um arquivo. Separado desses outros aqui. E nesse arquivo. Duplo clique. E vou insertar. Um FX no Take. Clicando aqui. Vamos selecionar. Um outro plugin aqui. Vamos colocar o CLA. Que é um outro plugin que eu utilizo muito também. CLA 2. Mono. Nesse caso aqui. Insertei esse plugin. Vou puxar esse carinha para o lado. Ele está insertado apenas. No Take. E não no Track. Repara que apareceu o FX aqui. Está vendo? Se eu fechar ele aqui. Clicar ele abre aqui novamente. Esse cara eu posso fechar. Quero fazer uma automação. De algum parâmetro dele. Apenas em uma região aqui. Dentro do Take. Vamos lá. Selecionar. Selecionar. Esse parâmetro aqui. Cliquei nele. Parameter. Show Media Item Take Envelope. Ele vai aparecer aqui em cima. Vou marcar aqui com Shift. Dois pontinhos aqui. E aqui eu quero abaixar. Dessa forma assim. Vamos ver o que vai acontecer. Fico louco com você. Fico louco com você. Te abraço. Sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Ou seja. Você consegue fazer automação. De qualquer parâmetro. De qualquer plugin. Insertado no track. Ou insertado no take. É isso pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Deixa marcar também o sininho. Para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos. Sobre o software Reaper. Ou sobre o software DaVinci Resolve. A janela Fairlight. Que é a parte de edição de áudio desse software. E também falo sobre o OBS Studio. Se você quiser deixar alguma sugestão. Para as próximas videoaulas. É só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.